O Procurador-Geral da República José da Costa Simene Sateden O público precisa de discussão quando a lei de formação não injúria Também a lei de formação não injúria tem que existir A ato que limita a pessoa ser e respeita a dignidade a pessoa humana José Simene Sateden O público precisa de discussão quando a lei de formação não injúria Como é que a lei de formação não injúria? Como é que a lei de formação não injúria? A minha razão é simples A Constituição da República, artigo primeiro Número um A República Democrática Timor-Leste É um Estado de Direito Democrático Soberano, Independente e Unitário É um povo de vontade Não respeita a dignidade da pessoa humana Respeita a dignidade da pessoa humana E artigo 36 A gente já escolheu com o direito para a honra e a privacidade Número um cidadão onde todos quer a minha vida E a direito para a minha honra Direito para a minha Bonnome e a minha reputação Direito fundamental na Constituição Portanto, Italabele usa liberdade de expressão para a tua limita, para a tua desfama e malos. A matéria de Baita tem que discutir, mas não é? A gente usa o direito da liberdade para a tua desfama e malos. Então, se ainda mais exige essa liberdade, liberdade, o artigo 4041, liberdade, o responsabilidade. Liberdade, o responsabilidade. Procurador da República, Nemos, o seu público labela a favor da sociedade civil, não é contra o esposo Leine, ou de crítica, mas que o governo também ignora o direito fundamental cidadão siraniano. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.